gente primeiramente um bom dia uma boa tarde uma boa noite gente hoje eu vou estar fazendo a prateleira nicho para me colocar no quarto do meu filho gente essa prateleira vai ser colocado para poder colocar as coisas dele os livrinhos dele e essa prateleira pessoal vou fazer aí eu vou mostrando passo a passo pessoal de como é que eu faço e também pessoal vai servir de decoração pessoal não deixe de se inscrever no canal não deixe de dar aquela curtida pessoal aí também não deixe de é de deixar o seu comentário e é isso pessoal é bem gente eu vou mostrar aqui o que eu vou usar né para fazer a prateleira de prateleira nicho aí pessoal o que eu vou usar vou usar essa régua as ferramentas que eu vou usar né um lápis esse esquadro essa treina esse tico tico furadeira é esses parafusos para poder parafusar e essa lixadeira que eu vou usar aí pessoal lembrando aqui essas madeiras aqui elas são de pino que foi de um balcão que tinha aqui aí eu peguei desmontei aí eu tô utilizando para poder fazer é isso pessoal aí eu vou mostrar aqui é bem pessoal aí eu vou mostrar aqui é o tamanho que vai ser o tamanho que vai ser e aí aqui pessoal como vocês podem ver eu anotei o comprimento né vai ser 60 cm a largura vai ser com 11 cm largura e a altura vai ser com 13 cm e é isso pessoal tá bem gente aí eu já cortei as basezinha aqui ó as basezinha debaixo ó aí agora gente eu vou cortar a lateralzinha aqui ó eu vou estar utilizando né já tá marcado aqui vou estar utilizando os pedaços que eu cortei daqui e aí é isso pessoal aí agora eu cortei as basezinha que vai ser a lateral aqui ó aqui ó e aí pessoal aqui na parte de trás vai ter uma basezinha dessa daqui ó e aqui pessoal vai ser onde eu vou fazer os furos para poder parafusar na parede tanto nessa parte de trás tanto nessa prateleira aqui como nessa e aí pessoal esquecer de falar que na parte da frente vai ter também uma basezinha dessa e aí e aí é isso pessoal aí eu vou mostrando aqui eu vou mostrando aqui já foi o que eu vou fazendo aqui eu vou passando para vocês como é que vai ficar é bem gente aí agora eu tô aqui na parte do lixamento que é a parte do acabamento e aí vocês podem ver aqui ó esses aqui eu já lixei ó tá aí aí vou mostrar aqui e aí 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 é bem gente com vocês podem ver né que eu já lixei já todos aí agora o pessoal vem com a talba aqui com a basezinha né lateral aí venho faço essa marcação aqui ó eu faço a marcação pra eu poder fazer o furo né aí aqui ó como vocês podem ver que eu já fiz o furo vou mostrar aqui como é que eu faço agora eu vou com os parafusos né ó 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 aí agora já fiz o seguro aqui ó, como vocês podem ver coloquei cola para poder reforçar mais né, aí aqui eu venho ó, já curei né agora aqui, o outro lado né uma mesma bancada que é grande pessoal, uma bancada aqui improvisada aí fica um pouquinho ruim de fazer a montagem, não dá certo vai aqui com a furadira tem um pouquinho de cola é bem gente, deixa eu mostrar aqui como é que tá ficando como vocês podem ver ó, coloquei essa basezinha aqui de madeira por dentro lembrando pessoal que aqui é a frente a frente do, da prateleira em nicho a parte aqui é a frente aí pessoal eu vou mostrar aqui, é de como é que eu faço a marcação ó, isso aqui é a outra basezinha que vai ficar aqui ó, por trás, essa parte aqui pessoal, ela vai ser do lado da parede que é onde eu vou parafusar, deixa eu mostrar aqui como é que eu faço aqui pessoal ó, coloquei aqui por dentro ó, coloquei aqui por dentro deixa eu mostrar aqui ó, deixa eu mostrar aqui ó, aí como vocês podem ver ó, aí eu venho com tico-tico e corto aqui ó, por fora do risco e é isso pessoal, aí eu venho com tico-tico e corto aqui ó, e é isso pessoal aí eu vou cortar aqui já eu mostro de como é que vai ficar pra vocês é bem pessoal, deixa eu mostrar aqui de como foi que ficou ó, as prateleirazinha ó aí aqui, lembrando pessoal que essa parte aqui é a parte da frente ó aí eu coloquei essa basezinha de madeira aqui ó, como vocês podem ver, por dentro tanto essa como essa, é por dentro coloquei por dentro, aí pessoal é, essa daqui, como vocês podem ver, já coloquei esse parafunda que essa parte aqui é que vai ficar do lado da parede aí é isso pessoal bem gente, como vocês podem ver ó, finalizei a prateleira nicho né, como vocês podem ver, já fixei na parede é, pessoal, essa decoração que a gente colocou aqui é o que a gente tinha no momento, mas futuramente a gente vai é, é, está comprando nos livros, um chapice de cor pra poder deixar mais, mais bonitinho né é isso pessoal, se vocês, é, tiver gostado desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar aquela curtida até que eu tudo recomendar pra mais pessoas, e não deixem pessoal de deixar os seus comentários e é isso pessoal, que Deus o abençoe a cada um de vocês, e até o próximo vídeo